E aí, essa galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hein? Tudo bom com vocês? Diga, tudo bom galera? É que é blogueiro, rapaz. Se você segue o meu Instagram, você sabe que aqui, quando abre uma câmera, ele tá falando, né? As palavras dele, né? Não entendo muita coisa não. Agora, como eu não tenho painel, painel não, cenário para fazer as entradas, eu às vezes procuro um canto da casa, sabe? Às vezes eu procuro, faço no carro. E hoje eu tô fazendo aqui, né? Com o Isaquinho. Rapaz, rapaz, assiste, tem que me dar um salariozinho, porque que layout de modos da PS é esse, cara? Dá pra fazer até um retrato aqui, ó. Vou tirar até um pinto pra postar no feed. Então é o seguinte, eu tinha até desistido antes do carnaval, fazer o Bob. Gastei demais nesse som, velho. Gastei demais, bicho. Comprei mais bateria, comprei gerador. Não, vou fazer agora não. Aí eu vou deixar pra fazer lá no massinho a caixa trio do racha, ok? Porque assim, pra fazer conteúdo pra vocês, eu tenho que gastar. Às vezes eu tenho que gastar, comprar módulo, comprar processador, comprar... Tem que comprar as coisas pra fazer conteúdo pra vocês. Mas eu vou fazer o Bob que eu já tenho um processador. Eu vou mostrar até pra vocês o processador que eu tenho, ok? Da JFA. E vou botar ele pra funcionar hoje, vai ser loucura, beleza? E vou levar lá no zack dois sub pra gente fazer os testes. Pra qual sub eu vou fazer a caixa trio. E os médios, tudo. Vou levar logo é tudo pra ele fazer logo aquele Bob. E vou deixar pro massinho a gente fazer a caixa trio do racha. E o Bob lá no zack. Ó, já tá vendo aqui. Quem é curioso é ele, hein? Olha. Olha. Olha a zoada aí, hein? Ô, a zoada da bexiga aí tá brigando com o careca aqui, é? É. Ó, moço, eu vou precisar, de novo... De que, meu irmão? De outro carregador portátil. Portátil não, é daqueles carregadores que botam no carro. Tem aí do melhor, pode ser 4.0, 5.0, 3.0. O meu é 2.4. Temos esse aqui, 3.1. 3.1. É porque quando eu fiz um vídeo, a galera... Os meninos dizem, ah, onde é que vende? Eu peguei aqui, moço. Aqui, ó. Vocês viram aí, né? Entra no Instagram, compra aí as coisas. Aí, ó. Esse carregador aqui, vou levar agora lá para o Geovane. Raquimóvel Geovane lá no Massinho. Ó, e vem até com um cabo, parece. Lá eu abro pra vocês verem. Aí, ó, velho. Bota de velho, ó. Quando eu entro nessa rua e começo esse balançado aqui, uma vez eu quase me acidentei. Fiquei por aqui mesmo. Metei a cabeça no vidro aqui. Rapaz, eu estou indo nesse exato momento para o rei da Caixa Trim, Marcel. Ó, levar isso aqui para o rack móvel do Cururudixê. É, Cururudixê está voltando aí, viu? Não fez o... Olha ali, ó. Eu falo Caixa Trim porque o homem faz Caixa Trim que só apega, bicho. Caixa Trim que só apega, bicho. Tem que errar a marcha, ó. Botei na terceira. Menininho bonito. Eu vi que você deu um sorrisinho, hein? Ó o cara ali. Ó o Massinho Sounds. Eu vi, irmão. Isso aqui é do Marvin Moura, viu? Voou da carroça. Voou. Olha aí. Espera aí que eu vou descer. Vou entregar isso aqui a ele. Vou filmar para vocês como é que dá o rack móvel do cara ali, né? Oi, 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 oi. Olha aí, Massinho. O Jean. Todo dia. Pedindo para trazer. Agora abre aí. Meu sorriso só tinha desse aí. Tem um... Eu não sei se precisa cortar. Agora esse daí é mais potente que eu tenho. Ele comprou de uma coleção nova aí. Ó. Tem esse negócio. Não sei se ele vai cortar. Eu achei interessante isso. Não omitir, velho. Nunca vi assim, não. E o celular dele é desse mesmo. Não é iPhone, não. 3.1. Vamos ver com ele, né? É, você pergunta aí. Você arranca isso. Porque aqui é só meter o estilete, né? E o rack dele é qual, hein? Rack fora. Está aqui fora? Deixa eu ver. Onde é o rack móvel do Javano? Pé da caixa aqui. Ah. Oi, gente. Aqui, mamãe. Olha aí, galera. Olha o que, tio. Show de bola. Agora é só pintar e tchau. Esse aqui é do curuludo e cheio. O que mais esses gás? Bora, liga, liga, liga. O que? Eu quero doações. Que é o que? Do cadete, é? De novo, bicho. Mano, vamos fazer um vídeo cadete para amanhã. Bora fazer amanhã um vídeo cadete? Não, meu amigo. A gente mostra o cadete, fazer uma campanha para ver se sai esse cadete. Na moral, não tem dinheiro no mundo que levanta esse cadete, não, é? Ave Maria. Olha. Sim, vamos fazer o negócio aqui. Deixa eu ver. Destruparo você, ó. Todo rasgado. Ó, vamos aqui no carro. Vem aqui. Que a gente vai fazer vídeo. Vai usar aquela caixinha ali para fazer teste, tá ligado? Lá já está com os fios. Ainda bem, graças a Deus. Só plugar. Flu. Fala ali. Flu. Plugar. Cara, é com o quê? Tudo novo. Os pneus do meu carro. Olha o da frente ali. Olha o dentro do cabelo que eu botei. Tu é doido aí. Eu não gosto não. Os pneus do carro. Pronto. Para pegar essas caixas para levar tudo para lá. Todas. Todas. Porque a gente vai fazer o bob, né? Essas também. É, porque vai ficar uma dessas duas caixas de grau. Olha o meu pião aqui. Dá outra lá para o pião. Só olha. Dá para não derrubar. Pelo amor de tudo que é mais sagrado. Aí essas três caixinhas aí. Bora. Bora, soldado. Bora, soldado. Soldado. Vamos fazer os testes. Bota aqui no chão tudo. Eu vou abrir. Essa caixa, ó. O médio vai ser isso, né? Eu já mostrei 200 vezes nesse canal aqui. Mas agora tomei coragem. O médio vai ser esse. O grave. Ou vai ser esse da Snake. Que é bobina simples. Ou da Shocker, que é bobina dupla. Aqui, ó. Choca. E. Não vai ser T aí não. Vai ser Twitter. Correntinha. E processador topado. Que era bom a gente testar, né? Bicho, tem uma bateria aí para a gente ligar ele. Para mostrar para a galera. Tem, pô. É bem fácil aqui, ó. Se eu ligar o positivo e o negativo, a gente já liga ele. Tem uma bateria ali, ó. Tem uma bateria ali, ó. Olha aqui. É pronto. Puxa um fiozinho aqui. Agora ele vai ligar. Só liga se tiver o quê? Norte, bateria, né? O processador da porta. Tem que chegar na opção para dar sorte. É, tem que chegar na opção para dar sorte aqui. Já foi feito aqui, já. Dá sorte e certo. Dá certo. Porque nem o remoto não me sobreligar. Eu dou a sorte. Vai. Você já viu o prefeito de Rio Larga? Vai. Uma. Tchua. Da luz. Pum. Vai. Aê. 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 Agora eu vou ter que arrancar esse plástico. Está dando muito reflexo. Agora, estamos com uma dificuldade aqui no processador, que ele veio com a senha. E eu deixei a caixa lá em casa com a senha. Ah, então, galera. Eu só vou mostrar o layout, né? Aqui é o level, com certeza, que é caixa do ganho. Vai passar para cá. Aqui é o EQ. Aqui é o crossover. Agora, pior que eu não consigo mostrar, porque está tudo com senha. Olha. Que negócio da prega. Ele comprou um negócio roubado. Eu estou de bloqueado. Espera aí, pô. Olha aí. Você quer... Eu acho que é pouca bateria, né? Que não deu para ligar ele. Que é isso aí, hein? Não sei. É para resetar ele, né? Pixo que pior que eu não sei mexer nesse bicho. Aê, rapaz. É não, rapaz. Você está vendo o timing. É a hora, meu irmão. Homem, vamos montar aqui. Vamos montar aqui. Cadê o Zaque? Vamos, Zaque. Eu não estou conseguindo, não, Zaque. Vamos testar o subão aqui mesmo. Olha, galera. É o seguinte. A gente vai testar os bichão aqui. Nesse bicho aqui, ó. Vou abrir aqui. E quem é esse capacete aqui? Você está roubando esse capacete? Você gosta? Eu estou meio aí no rabo dele. Não, mas vou testar na manha. Olha aqui. Eu tiro esses dois cabezinhos aqui. Meu amigo. Oxe. MC ferrou. Olha, eu tiro esses dois negocinho aqui. MC Bob Esponja aqui. Aí eu venho e emendo aqui e pronto. Vamos fazer o teste. É não? TJ. Olha, vamos tirar o Bravoxzão aqui. Vamos colocar o Shocker. Que é bobina dupla também. Igual esse dali. Aí fica melhor, né? Que já trabalha a mesma afiação. E depois a gente testa o Snake. Toma. Está botando aí. Gostou? E vai ser do Bob. Eu vou ver. Se eu boto o Shocker, eu acho que vai ser o Shocker mesmo. O Shocker. Porque ali é Shocker também o remédio, né? Aí fica tudo combinando. Aí, meus assistentes aí, seu cabaio. Sabe o que fazer? Sei, você. Vamos lá para cá, hein? Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. E aí, em série, é? Vai, Feinho. Vai ligar em série, é? Feinho. É, Feinho? Não, o jeito está voou, está ligado. O jeito está pronto. Vai, porra. Vai, porra, eu. E aí, foi. Cadê o Chico que está lá dentro, lá? Ah, lá. E aí, agora? Quem é que esse pêner já fez aí antes? Vê? Pronto. Mete. Porque os dois fios, né? Está da mesma cor, né? Aqui fora. Olha. Olha. Olha, quem é que é? Não sei o nome. Pronto. Olha, está vendo que ele vai? Vai no outro lado agora. Olha como é que você aplica aí com a borracha. Pessoal, ei, velho, aplica. Não, é só puxar aqui um pouquinho. Eu não acho grátis esse negócio dessa borracha aqui. Ele já tem atacado. Borracha com ele, hein? Ele é um pouco mais largo. Olha, não tem o padrão do... Vai. É um pouco mais largo ele. Olha, olha, olha. Eita, subizinho. Ele disse, vamos lá, vai saber. A memória. Eita, subizinho. Ei, velho, oito mil está clipando, Zaque. Está clipando oito mil. Rapaz, eu gostei. Porque é sub. Não é? Ave Maria. Chega a vibra, pô. Porque num vídeo, eu acho que não dá pra ver, velho. Só se você botar o fone de ouvido. Está levando outra caixa. Mas é a mesma coisa, não é, não? É a mesma coisa, mas, ó. Ah, não. Aí já é outro falante, né? Esse passeio é maior, não? Olha, galera. Esse deu, ó. Graças a Deus, deu. No caso, o buraco que esse aqui você fez foi maior, né, Major? Foi. Esse aqui... Você arrombou mais o buraco, né? Eu arrombei mais. Porque essa caixa é de um cliente dele e esse aqui é a dele mesmo, do Ford Car, que ele tinha. Olha, deu certinho, bicho. Se liga. Não, aqui não tem nada de contrário, não é qualquer nome. É? Não é assim? Não sei que sabe. Não, você que sabe. Pra mim, qualquer canto, tá qualquer canto. Isso aqui como é? Peguei aqui, ó. É, você bota aí. Aqui, ó. Você bota um, dois. Dois, né? Bota, é? É. Vai, vai ter problema. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O nome, né? Porque vai sair daqui a pouco. É. Descabassou o buraco agora, é? Pode não, não. Doeu ou não? Doeu. Doeu? E a cirurgia? Vai fazer quando? Vai fugir. E é tão rápido assim, é? Aí tem dinheiro, patrão. Aí tem negócio de patular. Ele vai arrancar, ué? Não, não tem nada a você. Transformação. Transformação de sexo. Ele deu certinho aqui, ó. Rapaz, olha. Que bonita. Olha que vai ficar aqui, ó. Não, olha que se quiser, pode negociar. Mas que é meu, viu? Tá grave, viu, agora. Só porque ele tá sendo. É lindo ele, né? Rapaz, mas o do Diogo, toca aqui só uma boba, né? Lá não tem uma exceção. Dois mil, pô. Só dois mil. Aqui eu tô botando quatro mil. Não, aqui a gente vai botar oito mil. Oito mil, esse daqui é fofo. Essa aqui, só de começar, já notei que dá mais grave. Tá vibrando mais aqui o telhado? Tá vendo, Zechson? Snake! Agora é diferente a borda toda dessa bicha. Olha, olha o celular do cara. O celular dele já caiu, já. Olha, já quebrou a tela. Quebrou o celular, vai. Na grave, filho de abanço. Isso é o que, hein? Isso aqui, que música é essa? Opa! Vai, deixa eu ver. Tá não. Tá esquentando o quê? Tá o quê? E é oito mil, oito mil tá clipando? Olha, é não, pô. Se tiver que ser, eu acho que der um clipe. Olha, homem, 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 homem. Teste de resistência, alcoólatra. É isso, hein? Teste de onde é que o sub, pô? O sub. Qual é o sub que eu vou usar na bob da veinha? Eu tava lendo nele, fica bom. Qual é o sub que eu vou botar no bob da veinha? Agora o grave ficou forte, agora também... Realmente o grave tá forte, né? O grave tá forte. Tem que ver que o pai empurrando é o outro mil, né? É o outro mil. Esse aqui, ó, Zaque, pera aí, hum. Não, na moral, agora sem fuleiragem. A gente tá testando com oito mil, mas eu tô querendo botar um desse aqui, ó. Um mil e seiscentos. Um mil e seiscentos. Gostou não, tu? No teu? Tá churrado, hum? Eu uso um mil e seiscentos pra dois, já. Você vai usar um mil e seiscentos pra um, né? Ah, é? Você tem que usar um Stetson dois mil, rapaz. Ah, porque se eu tô usando um oito mil, vou usar um terço. Eu vi aqui, participei do teste, eu usaria um oito mil. Hahahaha! Hahahaha! Oito mil é pra lascar, uma hora vai queimar. Vai que der errado, vai que der errado, bota dois mil e dá sete. Eu já sei que dá sete com oito mil, aí é muita hora. Ih, mano, e pior que nem esquenta nem nada. Mas também a gente não tá, ó, como a gente tá usando aqui, como é? Não, 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 não. Ih, é o volume topado mesmo, é? É, eu só gosto assim. É não, véi. Conversa, bicho. É, é aqui. Mas que volume tá aí? Quarenta e cinco. Ah, tá, vai até o sessenta e dois. Mas não bota não, pelo amor de Deus. Não, não vai ter, vou ter que sair daqui lá no santo comprar um reparo. Ele vai descapassar na boquinha, velho. Vai, já descapassou aí, se não tiver que... Numa macia, né? Subge é a borda de borracha. É, vem se ferrou lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí